Estamos direto aqui do Rio Caji, na zona rural do município de Igarapemiri, com o deputado Fábio Freitas. Ele que participa aqui, a comunidade convidou mesmo a participar de uma reunião aqui neste local. Deputado, qual é a demanda desta comunidade aqui, o importante para a região ribeirinha do município? Olha, desde já agradecer o convite e eles vieram aqui pedir para mim a questão de um posto de saúde. Aqui no próprio Rio Caji, num local específico, eles estão ainda decidindo aonde. Já falei como fazer. A respeito também até do ramal do Coré, a trafegabilidade, o ir e vir, está muito ruim. Eu vim dirigindo, gente, não vim de helicóptero, não. Eu vim dirigindo meu carro até aqui. E eles falaram também a respeito sobre a educação. Fazer pequenas salas de 40, 80 alunos, escolas menores, para as crianças do ensino fundamental. E também dar um olhar especial para os jovens do ensino médio, o governo do estado. Porque tem muitos jovens que estão indo morar lá na sede de Garapé-Miri e ainda tem que pagar um aluguel de 400, 500 reais. E nós aproveitamos a oportunidade para falar. Nós vamos entregar aqui, em breve, kits de enxoval para mulheres grávidas, né? Que às vezes não tem como fazer aquele pré-natal da criança, né? Na questão. E também nós vamos estar aqui ajudando eles na questão da segurança pública. Aonde tem muita demanda a respeito. Embora em Abaitetuba já vai ter uma base fluvial, mas ainda é muito grande o nosso Pará. A gente precisa realmente de mais efetivo, de mais embarcação, para fazer uma segurança efetiva. E viemos aqui ouvir as demandas da população e falar que nós estamos à disposição. E quero aqui só finalizar a nossa fala aqui falando que se a comunidade estiver organizada em forma de cooperativa, é possível sim gerar emprego, renda, pensando nas futuras gerações. E falamos aqui da agricultura familiar, do cadastro da agricultura familiar, da declaração da aptidão ao PRONAF, do governo do estado através da IMATER que pode auxiliar nisso. E até mesmo o município comprar 30% da merenda escolar proveniente da agricultura familiar. É necessário, é preciso, isso vai fomentar a economia e também vai estar ajudando aqueles que mais precisam. Agora eu vi que você ganhou um limão aí da comunidade. E qual é a mensagem para essa comunidade e para a comunidade, para a população do município de Igarapé-Miri em geral? Dias melhores para Igarapé-Miri. Ganhei aqui três saquinhos de limão que veio lá, do Caji também, do nosso presidente Max. E agradecer a todos aqui que estiveram presentes, você pode acompanhar pela imagem. E estamos aqui finalizando. Vieram cestas básicas também do governo do estado. Emenda proveniente minha, onde estamos distribuindo para as pessoas. Embora são muitas pessoas, trouxemos poucas. Aí estão fazendo de forma de sorteio para aqueles que mais precisam. Aqueles que já tem condição não precisa. Mas aqueles que mais precisam estão sendo sorteados. Por isso você está ouvindo o número aí. Tá bom? Tamo junto, gente. Nós estamos aqui como cooperativa lutando pela melhoria. Nós vimos o nosso deputado falar aqui na gente lutar em prol da nossa comunidade. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando nós montamos a nossa cooperativa, com o intuito de trabalhar com o projeto, primeiramente, com açaí, com o escoamento da produção do açaí. Então, graças a Deus, já estamos, vamos para o terceiro ano trabalhando, né? Temos hoje, nós já conseguimos trabalhar com o nosso açaí com uma determinada colocação. Já tem um patrão próprio que compra, né? Hoje a gente já não depende muito da boa vontade de quem vai comprar. A gente já tem essa segurança, né? Então, isso é o nosso objetivo como cooperativa. Mas, não trabalhamos só em prol de nós. Então, quando eu vejo o pessoal e perguntam, quando, onde é que vai ser a reunião? Vai ser em tal lugar. Ah, essa reunião não me interessa. Interessa sim, meu querido. Não importa da igreja que você faz parte. Importa é a comunidade que você vive, né? Se você está aqui dentro do Cajir, você está dentro de uma comunidade. Tudo aquilo que vem para cá, para o Cajir, que a gente chama comunidade do Cajir, vem beneficiar todo mundo, né? Então, é isso. O nosso objetivo é sempre lutar em prol da melhoria das nossas comunidades. Então, por isso, a gente organiza esses eventos, a gente programa. Nossa secretária foi lá em Belém, graças a Deus, conseguiu trazer o deputado aqui, né? E a sua comitiva vem trazer alguns benefícios para nós, né? E é isso que a gente espera. Então, é isso. Quero agradecer desde já pela oportunidade. E agradecer, mais uma vez, a presença de todos vocês. Pessoal aí, meu cunhado, que faz parte da cooperativa lá de cima também, que somos parceiros, né? E é isso. Que Deus possa abençoar cada vez mais a todos nós.